de muita aprendizagem e espero que essa experiência de aprendizagem continue agora. Afinal, temos dois grandes exemplos de ótimos diretores científicos, o Cândido e o Edmundo, que vão compartilhar agora suas impressões, suas memórias e também seus conhecimentos sobre os acontecimentos dos EGEPs e dos CINEGEPs no histórico que tivemos até agora. Então, sem muitas delongas, primeiramente agradeço pela oportunidade de participar do evento, agradeço pelo Cândido ter aceito o convite para estar conosco, o Edmundo também, claro, e peço que comecemos, então, pela cronologia, o Cândido fala primeiro, por gentileza, Cândido, porque o Cândido foi nosso primeiro diretor científico, mais adiante nós tivemos o Edmundo e agora, atualmente, eu estou com o bastão na mão e com uma baita responsabilidade de tentar chegar perto dessa barra alta posta pelos dois. Vamos lá, Cândido, conte um pouquinho para nós, por favor, das suas memórias, das suas dicas, dos seus conhecimentos sobre, principalmente, os EGEPs, que foram eventos mais comumente realizados na sua época como diretor científico. Obrigado, Edmilson, né, e obrigado, deixa eu só voltar aqui um pouco. Compartilhando a apresentação. Então, obrigado, Edmilson, né, e o Fernando, Edmundo, pelo convite, a Rose, né, uma grande honra, em vários sentidos, participar desse evento, né, não só fazendo essa apresentação, onde o meu foco vai ser no EGEP, mas celebrar os dez anos, né, da, da EGEP. Eu não pude participar da parte inicial, né, então, tenho certeza que já houve muita celebração, muita contação de casos, né, espero não repetir muitos aqui, mas dez anos depois daquele momento histórico, na casa da Vânia, estamos aqui celebrando todos esses fatos, né. Então, aí, também é muito bom revê-los todos aqui. Então, eu vou falar do EGEP, principalmente, né, não só, assim, da parte como diretor científico, mas também da experiência que eu tive como realizador do EGEP em 2004, né, já estamos no fim do dia, então, vou tentar ser também breve. E, inicialmente, né, tem uma tese que eu defendo, né, e outros de vocês, que o EGEP é a mãe da NeGEP, né, então, é isso que eu vou, de alguma forma, tentar defender aqui também, né, que, né, o EGEP é o percussor de estudo, né, e acho que vou tentar mostrar isso para vocês. Começando lá atrás, né, se o EGEP é a mãe, né, dizem, né, e esse caso já deve ter sido contado aqui, que uma piscina do hotel em Foz do Iguaçu é a avó, né, uma reunião que aconteceu numa piscina do hotel em Foz do Iguaçu, né, então, esse é um texto que a gente encontra nos anais do primeiro EGEP, que foi realizado, né, numa parceria da Universidade de Maringá com a Universidade Estadual de Londrina, o Fernando Gimenez escreveu, né, na apresentação dos anais, onde que ele fala um pouco desse nascimento, né, aí, Fernando, todo mundo, me desculpe se vocês já falaram disso hoje, mas, repetir, talvez tenha gente nova aí, né, então, esse caso já foi contado muitas vezes nas nossas rodas, né, que em 99, no hotel em Foz do Iguaçu, durante o Enampad, né, então, um grupo, que me parece que estava o Fernando, Edmilson, Juvenson e outros, se reuniram ali, começou a nascer a ideia do que depois viria a ser o EGEP a próxima organização, né, Então, esse é o momento, o ponto de partida, por isso que eu chamei a piscina lá, a reunião na piscina, que eu não participei, eu ainda não era, não estava envolvido na época com o grupo, a reunião da avó. E eu, eu, assim, só mais um slide na história, depois eu entro numa parte, digamos, mais séria, né, eu tentei resgatar a foto da piscina, né, então, lá no Enampad, infelizmente, a gente não tem indicação exata de onde foi o hotel de 99, mas a gente tem o de 98, que eu não sei se foi repetido, né, se foi, se não foi, vocês me desculpem, né, mas o de 98 e depois de 99... Mesmo hotel, sim. Mesmo hotel, aí, ó, então, nós descobrimos onde nasceu tudo, né, então, no Hotel Mabu, naquele tempo que a EGEP ainda fazia seus eventos em resorts, né, tinha muito, todo professor tinha muito dinheiro para ir, então, está aí o provável local de nascimento do EGEP, né, a piscina onde o pessoal fez uma reunião para dar nascença a essa comunidade, que mais tarde virou a EGEP, depois virou a Ana EGEP, e estamos celebrando tudo isso aqui. Cândido, se me permite um parêntese, não era bem porque nós tínhamos dinheiro para fazer encontro em hotel, em resort, mas é porque a gente aproveitava os eventos da Ampad e a gente fazia quase que clandestinamente algumas reuniões. Certo. Edmilson, mas você estava lá, né, o Fernando, o Gilvincio, né, o Fernando Paiva também, que beleza, o Fernando. Tá bom, gente, então, aí nasceu o EGEP, né, eu vou fazer um pouco, uma cronologia dos eventos, a Ilka também, eu, só eu que não estava, eu, você, Vânia e a Rose, nós três que não estávamos nesse evento aí. É, está. Mas é o seguinte, né, eu vou fazer uma cronologia, eu vou usar essa cronologia, tentando trazer para um ponto que o o Fernando Gimenez indicou, né, como seria um dos pontos, é a questão das parcerias, né, como é que isso foi importante para desenvolver essa comunidade científica em empreendedores e pequenas empresas no Brasil, né, então, o EGEP, o EGEP, não é histórico de parcerias e eventos. Pegando a cronologia, né, para passar aí do primeiro para o décimo primeiro, eu peguei algumas informações, veja aí que eu coloquei uma coluna com as instituições que realizaram e outras partes da comissão. Cada evento desse, a gente tem uma comissão realizadora, uma comissão científica, que é muito maior do que apenas os nomes, né, que eu estou apresentando aí, e também outras instituições que participam. Mas é o que eu queria mostrar alguns aspectos, né, se a gente olha, né, desde o primeiro até o último, eu marquei em vermelho, em azul, alguns nomes, né, que foram entrando no sistema, né, então, se ali no início a gente tinha muita presença do Fernando Gimenez e da Ilka, que foram, né, os mentores, os criadores iniciais do EGEP, né, o Braum, me parece, né, e o Fernando, vocês podem me corrigir, mas me parece que era o secretário do programa de vocês e que deu muito apoio naquele momento, né, mas se inicialmente, né, Brunner, né, está escrito errado, se inicialmente, né, o Fernando e a Ilka que deram ponto de partida e depois continuaram com o Misteio, né, a gente vê que já a partir de 2003, né, houve uma preocupação dos organizadores, né, do Fernando, da Ilka, né, e depois, num determinado momento, eu acho que a Ilka continuou no mais presente, mas uma preocupação de envolvendo outras pessoas e outras instituições, né. 2013, isso aconteceu em Brasília, na UNB, né, e aí o Edmundo, eu acho que era, devia ser aluno, acho que estava não no ICAMP como doutorado, né, mas era recém-aluno do Fernando, aí começa a exploração do Fernando, dos seus ex-alunos, que no ano seguinte teve a Jane, né, mas isso tudo é a criação da liderança do futuro, né, da ANEGEP. E outros pesquisadores que já eram experientes, né, eu marquei aí em vermelho, por exemplo, a EDA, na UNB, em 2003, né, a Vânia, em São Paulo, no Maquinze, né, o Fernando Paiva, em 2010, no Recife, o Fernando faz o alerta, né, que esse eu coloquei o UFPE, mas o de Recife foi organizado em parceria com a UNB, né, Fernando Paiva, e aí a EDA, com certeza, também foi uma parceira nesse processo, né, e foi até em 2010 que eu comecei a me interar mais dessa parte de organização de eventos, porque me convidaram, a Ilka, a Vânia e o Fernando Paiva, na época, para dar um apoio, né, nesse processo, participar de parte da comissão, eu fui aprendendo. Veja que além do Edmundo de Jane, nós tivemos um outro jovem, né, o Marcos Achimoto está escrito aí aluno de mestrado do PM, que é a Universidade de Maquinze, está desse jeito nos anais, eu copiei tais quais, né, eu fiquei surpreso de saber que o Marcos, um dia já foi aluno de mestrado, porque eu achei que ele já tinha nascido professor e consultor, porque desde que eu conheci ele, ele tem a mesma cara, né, e jamais imaginei que ele tinha passado por esses processos intermediários que nós passamos, né, E nessa primeira fase, só citar até 2010, né, o evento sempre foi realizado, também era, tinha como universidade realizadora a Universidade Estadual de Maringá, e acho que foi um mérito, né, da UEM, né, e da Ilka também nesse período, né, de estar sempre buscando esses parceiros, né, e estar abrindo a participação de novas pessoas, instituições, cada instituição dessa que passava, era uma parceria, era uma instituição, ou pessoa que ficava para o futuro, né, como foi, por exemplo, a Vânia, quando passou em 2008, no Maquinze, até aquele momento, a Vânia não estava, pelo que ela me relata, ela pode desmentir, ela está aí, tão assim implicada na área de empreendedorismo, como depois ela passou a ser seguida, né, então, a gente já começa a ver aí alguns pontos muito importantes, né, para o futuro nascimento da Negep, por isso que eu falo que a Negep é a mãe, né, então, a gente tem, né, um elemento, né, de evento itinerante, itinerante não apenas em termos de cidade, mas em termos de instituições também, né, envolvidas, cada lugar desse, o evento, o Egep se apresentava, a comunidade de pesquisadores e empreendedorismo se apresentava e envolvia outros, né, e também o Egep, ele sempre foi, acho que, né, tem esse papel muito importante de formar e fornecer lideranças para a Negep, né, eu, por mais que a gente sempre conversou da criação da associação, nos enampados e outras histórias, eu acho que dificilmente existiria a comunidade que existe hoje se não fosse o Egep, né, essa, da gente sempre se encontrar, conversar e trocar ideias, né, continuando, né, a gente tem a fase 2, né, com a criação da Negep em 2011, o Egep, ele, ele passou a ser um evento formal da Negep, né, sem dúvida, Vânia, né, a gente não pode deixar de falar do bacalhau do leite lá em Recife, né, jamais outro, nós vamos voltar a falar de comida nessa minha apresentação ainda, né, mas antes, eu queria um negócio que eu não posso esquecer, que toda vez que tem duas coisas relacionadas ao Egep, que eu não posso esquecer nunca de falar, né, que as coisas que, o primeiro, eu já disse isso para alguns colegas, mas é que o público é maior, né, o primeiro artigo que eu mandei para o Egep, para ser avaliado num evento do Egep, foi para o Egep de 2005, né, ele teve uma taxa de aprovação de artigos de quase 70%, e o meu foi aprovado, né, era um artigo que era quase que o projeto da minha tese, né, que eu estava fazendo lá com a Edmilson, na ECO Montreal, e o, o, foi aprovado falando que o negócio não tinha muito interesse, é, então, a gente, perdoa, mas não esquece, né, vou falar para o resto da vida isso. Não, não foi aprovado, ou foi aprovado? Não foi, foi aprovado. Foi aprovado. Então, só depois, em 2008, que eu consegui finalmente apresentar um artigo no Egep. Mas aí passou para a fase com a Anegep, né, que a fase, a partir de 2012, já em Florianópolis, aí eu já era diretor científico da organização, né, da Anegep, e foi o primeiro evento, então, que nós realizamos, tendo a Anegep como uma realizadora, e muda um pouco, né, o patamar, né, eu acho que para o realizador local, tem vantagens e desvantagens, né, ele tem a grande vantagem, a gente tem uma parceira do lado que já tem alguma experiência, que é o que acontecia antes, um pouco o papel que a Estadual de Maringá e a Euka fazia, né, a gente, a Anegep, passou oficialmente a fazer esse, 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 esse papel, né, e aí em Florianópolis, nós tivemos, né, a organização do, e outras pessoas envolvidas, né, era uma parceria Udesc, da FURB, da Univale, eu não coloquei Univale ali, mas eu lembro que ela era parceira, mas ela depois foi parceira também em 2016, né, até o Carlos Rosseto está lá como organizador, né, aí 2014, né, ainda como diretor da Anegep, nós fizemos um evento aqui em Goiânia, e aí foi um evento realizado em parceria com o ONB, né, com o Emil, o Emil na época ele estava na ONB, e topou dividir comigo a responsabilidade, né, ele, eu cuidei mais do operacional, mais da parte científica, mas é lógico a gente fazer um pouco de tudo, de realizar o evento em Goiânia em 2014. Eu fui marcando de azul aí, outras pessoas, então, que foram entrando, né, e que continua, assim, uma das, eu acho que um dos grandes pontos que a gente nota, né, que realmente o EGEP, a Anegep deve ter alguma coisa que puxa, que as pessoas, elas podem até desaparecer um pouco, mas não somem para sempre, né, então, muitas dessas, vez ou outra a gente topa, a gente vê que tem um carinho pela área de empreendedorismo, pelo evento, pela Anegep, né, outros que foram acontecendo, e até a gente chegar em 2020, né, onde que a gente, o Sebrae sempre nos apoiou, praticamente, em todos os eventos, mas aí foi diferente, que ele foi um realizador também, né. E aí aqui fica, né, um outro ponto, né, que a gente pega dessa trajetória, que é um evento consolidado, né, acho que isso é dos eventos da área de administração em termos de nicho, assim, de segmento, é um dos, talvez, aí, mais consolidados, assim, mais antigos que a gente tem, né, já completando 20 anos esse ano, é um outro ponto, tá. Se a gente olha na parte, assim, para um indicativo, né, da nossa contribuição, entre outros, se eu pegar um gráfico do, do, do Edmundo, assim, a gente não pode falar nada errado aqui, que eu estou vendo que todos os organizadores de EGEP estão aqui, já me corrigem na lata, né, agora, agora foi a Denise. Por isso que eu já, eu já, eu já botei lá, ó, parte da comissão para deixar esse escape. Mas legal, que vocês vão colocando aí para fazer os devidos reconhecimentos, né. Mas eu peguei esse gráfico, esse gráfico é do Edmundo, né, do, do relatório que ele fez, acho que do décimo evento, décimo EGEP, né, décimo EGEP, aí ele fez o relatório científico para a FAPESP, parece que é isso, Edmundo. E tem esse gráfico, então eu só atualizei ele, botando ali, a quantidade de artigos nos anais, de 2020, acho que foram 178, então a gente vê que tem uma certa estabilidade nos últimos anos, tem aquele pico lá de Florianópolis, mas acho que isso é Florianópolis, né, talvez que que tenha atraído mais gente, mas também não é só isso, a gente tem que reconhecer que tem um cluster ali de pesquisadores de empreendedorismo em pequenas empresas na região, né, Santa Catarina, Paraná, ali na Univale, a gente tem muita gente que trabalha com o tema, né, a FURB, né, Edmilstão, aquela região no Rio Grande do Sul, de fato, ali, tem uma concentração de pesquisadores, isso fez com que o evento Florianópolis subisse muito e dessa contribuição. Então, acho que aqui a gente tem que ressaltar um outro ponto do EGEP, né, ele tradicionalmente se caracteriza, se caracterizou, né, como principal fórum de produção e debate de conhecimento científico sobre empreendedorismo em pequenas empresas. antes não existia a EGEP, antes não existia nenhuma revista de pequena empresa específica no Brasil, depois a gente teve a da Facamp, né, mas antes disso, os anais do EGEP se constituíam, talvez, uma das principais referências da área de empreendedorismo em pequena empresa no Brasil, né, e mesmo com os novos players agora e com as revistas, o EGEP, eu acho que ele ainda se posiciona nessa parte aí de resgatar, de manter, de celebrar o conhecimento científico em empreendedorismo em pequena empresa. Em momentos tão sobrios que a gente vive, onde que a ciência é questionada, quando não sabotada, até pelos nossos dirigentes, acho que é tratar o conhecimento científico com o carinho que os pesquisadores da EGEP fazem, é um outro ponto importante que deve ser valorizado. A chamada dessa, nosso painel aqui, falava de parcerias, né, a gente já tratou de várias parcerias entre instituições de ensino e universidades na realização dos EGEPs, mas tem um outro tipo de parceria que eu chamei de constituições, conexões institucionais que o EGEP force. A cada cidade sede, né, são buscados parceiros. Eu indiquei algumas aí, Florianópolis, Goiânia, São Paulo e Belo Horizonte, e a gente vê uma variedade, fundações de apoio como FAPEG, FAPESP, governos, federações de indústrias, SEBRAE, empresas como a Coca-Cola, Endeavor, que em determinado momento foi uma grande parceira, né, então, Florianópolis ali não está aparecendo muito, parece, mas era a Federação de Indústria Local, né, outras instituições. Então, esse pessoal, assim, além do apoio financeiro, ou algo do tipo que eles dão no evento, só da gente procurá-los, apresentar o EGEP, apresentar a EGEP, mostrar a nossa existência, já deixa um resultado, né, então, o evento existe, né, graças, parceiros, e também é importante, né, que ele exista para a gente mostrar a área de empreendedorismo para essa turma, né, exemplos, e essas constituições se dão de outras formas também, né, então, aqui, são dois panéis que aconteceram em Goiânia, no EGEP de Goiânia, de 2014, e vejo que alguns representantes de instituições importantes, eles participam debatendo com a gente de forma científica, né, o primeiro painel aí, é um painel que era sobre as principais bases que a gente utilizava, e a gente trouxe o Cristiano Santos, que cuidava da área de estatística de empreendedorismo no IBGE, o Marco Aurélio BD, né, que era da área de estudos e pesquisas do SEBRAE Nacional, e a CIMARA, que cuidava do gênero no Brasil, naquele momento, e talvez até hoje, né, estavam ali as principais bases que a gente podia utilizar de dados secundários, então, eles vieram para o nosso evento, conhecer a ANEGEP, conhecer o EGEP, debater com os nossos pesquisadores, né, isso, acho que, facilita até algumas conexões depois, né, e um outro painel, porque a gente tem a parte de pesquisa, mas a gente também se importa com a educação empreendedora, né, o Getúlio, na época, eu acho que, hoje não é mais, né, Rose, era a pessoa da área de educação empreendedora, e foi um grande parceiro do EGEP, da ANEGEP, né, em algumas as coisas, né, nós tivemos também as conexões internacionais, né, que nós não podemos esquecer, isso aí são alguns dos keynotes, né, até o o Pierre Davids, né, participou de Goiânia, a Sara, a Sara Svatch, né, do evento em São Paulo, o Pierre Davids, do lado esquerdo, até lá no fundo, pequenininho, mas é ele, de camisa azul lá, né, e outros, né, Pierre-André Julien, em São Paulo, usaram em Florianópolis, né, o Alt, acho que tem um N a mais aí, né, Edmundo, passou aí a letra, mas é, é, lá em Passo Fundo, né, e outros, né, aí eu que estou citando, então veja assim, esse pessoal não vem aqui só dar uma palestra, né, primeiro, tem um papel muito importante que ao topar o convite, só deles receber o convite, eles já passam a reconhecer uma comunidade de pesquisa e empreendedorismo de pequenas empresas no Brasil, né, quando vem, acaba que um ou outro pesquisador consegue fazer laço de amizade, que isso depois vira projeto, vira pós-doutorado, vira uma série de coisas, né, então ainda que institucionalmente nós, o EGEP, não tenha conexões depois, os pesquisadores que são os envolvidos fazem, eu vou contar só um caso para vocês, quando eu organizei aqui em 2014 o EGEP, e o Per Davids foi nosso convidado internacional, imagina, trazer o Per Davids naquela época, que foi o Marcos Achimoto que fez o interlocutor, né, o Per Davids era, e aí continua sendo um dos principais pesquisadores da nossa área, então a gente conseguiu, ele veio lá da Austrália, e ele chegava em São Paulo por Guarulhos, mas para vir para a Goiânia, não tinha mais voo na hora que ele chegava, ele queria vir no meio-dia, então a gente fez um transfer para Congonhas, né, para ele não ir sozinho, ele estava vindo com a esposa, eu pedi para o Marcos Salus, que na época era estudante mestrado do Thales, né, para pegar ele lá, o Salus estava ajudando a gente, né, para pegá-lo, pegar eles em Guarulhos, levar para Congonhas, né, para despachar para Goiânia, então o Marcos foi lá com o carro dele, pegou e depois veio aqui em Goiânia ainda e ficou encontrando ele. Muitos anos depois, o Marcos estava fazendo doutorado, né, e aí quando chegou a hora dele fazer o doutorado de sanduíche, ele escreveu o Pér Davis, Pér Davis, lembra, eu sou aquele cara que te deu, te pegou no aeroporto em Guarulhos, quando você veio para o Brasil, né, estou querendo, e aí fazer o pós-doutorado, o doutorado de sanduíche, e assim ele foi fazer o doutorado de sanduíche dele lá com o Pér Davis, né, graças a um EGEP, isso já aconteceu com outras pessoas, eu tenho certeza, tá. Então, mas além de constituições, conexões internacionais, né, institucionais, o EGEP também é um grande local de conexões afetivas, né, e aí eu já estou terminando de meu ser de mundo, já, penúltimo slide, eu acho que a gente, é, acho que isso é um ponto que é muito importante, a gente sente muito falta a gente se encontrar, né, então o EGEP sempre foi um local de fazer muitos amigos, né, de encontrar, e a gente sempre curtiu muito ir no EGEP, né, então isso é uma foto de Goiânia, é, então, de um dos nossos fins de tarde, o RPA, na Goiânia, a gente comeu e bebeu muito, é, e aí estava ali, aí eu estou vendo, por exemplo, o Juvenso, de Costa, a Vana conversando com a Ilk, o outro, tá, então tem isso, né, é um local onde que a gente faz e alimenta as amizades, né, é, para ter, e aí aproveitando, né, o, antes de ir para o último slide, eu só queria, já que a gente falou de comida, né, eu não posso, aí eu lembrei desse evento, aí eu lembrei do cardápio, né, na época a gente quis, é, é mostrar algumas, algumas das tradições goianas, né, então, o pessoal comeu para caramba, aí, mas entre outras coisas, teve a chica doida, e tinha muito piqui, né, essa história toda do piqui, porque na verdade eu preciso fazer um gancho, né, um gancho para o momento que a gente está vivendo agora, está tendo uma guerra, não sei se é, eu preciso do apoio de vocês, é a guerra da onde, afinal, é o piqui, um deputado de Minas, teve a audácia, né, de tentar levar o título da capital mundial do piqui, para Montes Claros, e agora a gente, aqui em Goiás, nós estamos brigando, o piqui é nosso, por favor, nos apoiem nessa campanha, vocês que são do Brasil todo. Isso tudo para terminar, né, E aí, eu queria agradecer muito, esses aí, são alguns dos grandes amigos que eu fiz no EGEP, na NEGEP, que continuam até hoje, assim, doido para passar tudo isso, para a gente ter outra EGEP presencial, né, e reencontrá-los todos. Lá atrás eu falei do artigo que não foi aprovado, e que eu perdoe, nunca esqueço, né, e aqui tem outra questão, né, eu perdoe, mas nunca esqueço, viu, de Mendes, que está faltando você aí nessa foto, né, ele não foi no EGEP de Goiânia, não tem condição, isso aí eu nunca vou esquecer. Até mais, gente. Obrigado, viu? Cândido, obrigado pelo ótimo relato, pelas ótimas lembranças, relatos muito emotivos, a gente percebe pela forma de você apresentar as ideias, de falar de tudo um pouco, né, e claro, essas lembranças trazem para todos nós envolvidos em algum momento, em alguma coisa da NEGEP, ou dos EGEPs, alguma memória afetiva muito forte também. É sempre bom ouvir sobre isso, e eu acredito que essas memórias afetivas, esse carinho que nós temos pelo evento e pela área do empreendedorismo e da gestão de pequenas empresas, eu acredito que isso se emana para as demais pessoas aqui presentes, que não estiveram conosco em todos esses eventos, ou mesmo que não chegaram a estar conosco em nenhum deles, né, Eu preciso que agora nós ouçamos o Edmundo, por quê? Porque o nosso horário está apertado. Daí vai até uma consulta ao Gimenez, qual horário nós devemos obedecer agora, Gimenez, para terminar essa sessão? Você é o dono do palco. É, mas nós temos outra sessão a seguir, né? Até as 17h10, mais ou menos, acho que a gente conseguiu, né, a gente vai fazer um encerramento rapidinho. Tá, jóia. Até as 17h10, isso me deixa mais tranquilo, e me deixa com a possibilidade de não falar tão rápido, né? Obrigado, Gimenez. Vamos, então, ouvir o Edmundo, o Edmundo que vai falar principalmente sobre os Cinegeps e as parcerias ligadas ao Cinegeps para que ele tivesse acontecido. Obrigado. Boa tarde, Cânido. Boa tarde a todos, Edmilson. A minha apresentação vai ser bem rapidinha, porque eu vou falar desse novo evento, né, que é o... Deixa eu só aqui. Vamos ver se ele já carregou. Deixa eu ver se vocês estão... Estão vendo? Estão vendo? Ou ainda não? Ah, está carregando. Ok. Isso. Ok. Eu vou ficar na tela de apresentação. Então, por que esse Cinegeps, né? Só para esclarecer que ele... O nome, né, vem de seminário, de inovação, aí o resto permanece igual ao EGEP, né? A gente decidiu incluir, né, a palavra inovação nesse seminário. Então, ficou o seminário de inovação, empreendedorismo e gestão da pequena empresa. E a gente começou a realizar isso a partir de 2017, né? E pretendemos, acredito, essa nova diretoria continuar a realizá-lo. A ideia era exatamente essa. A gente aproveitar essa intermitência do ano do meio, né? Entre os dois anos do EGEP, para a gente realizar um encontro, não um congresso científico. A gente já vai ver no próximo slide algumas características distintivas entre esses dois eventos, né? Para também poder atender a um novo grupo de atores do EGEP, que talvez estava um pouco alijado, ou não tem o costume e a tradição de participar de congressos científicos. Então, eu vou olhar mais aqui a parte da direita, né? Porque a parte da esquerda, o Cândido já explicou muito bem. Então, a ideia era como se fosse um contraponto. Então, como o Cândido falou, se no EGEP é mais científico, inclusive com submissão entre artigos, que chega na faixa de 600, 500, para 672 foi o último, para os 168 aprovados, o CINGEP, ele é um evento sem submissão de artigos e que foca mais os atores do ecossistema que a gente pode chamar de mais empresariais, as pessoas que colocam mais a mão na massa do que as pessoas que pesquisam e escrevem sobre isso. Enquanto, a partir de 2012, né? O EGEP se tornou nacional e nos últimos temos tido, mesmo que são poucos trabalhos, de 7 a 10 trabalhos de pessoas internacionais, América Latina e Estados Unidos, o CINGEP é focadamente local, né? Na cidade e, no máximo, o estado. O EGEP é dois dias e meio, desde a sua criação, nunca mudou, e o CINGEP é um dia, no máximo, um dia e meio. Teve o segundo CINGEP, foi um dia e meio. E o público, né? Mais empreendedores, agentes locais, do ecossistema e, principalmente, alunos de graduação. Que aqui, nós temos, né, alunos de graduação no EGEP, mas, obviamente, a quantidade maciça é de alunos de pós. Agora, uma coisa importante, que o Cândido já tinha explicado, e isso é importante frisar novamente, isso é um ponto semelhante entre ambos. Eles continuam sendo itinerantes e a parceria com as instituições de pesquisa são muito importantes. Como vocês verão aqui agora, a gente vai passar rapidamente, são pontos ilustrativos. Então, a gente começou nesse ritmo, né, que acredito que agora, nesse ano de pandemia, vai ser difícil cumprir essa meta, né? Mas, em 2017 e 2019, nós conseguimos fazer dois no ano. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Então, o primeiro foi, a gente consegue ver pelos logos, né, foi uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, né, SEBRAE, com apoio da SINEP, né, no primeiro semestre. E no segundo semestre, foi no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Porto Alegre. Também com a parceria do SEBRAE e outros órgãos da cidade. Tem algumas fotos aqui que é só para a gente conhecer os gostos, né, pelo menos dos organizadores desses eventos, né. Então, nesse primeiro SINJEP, essa é a professora Sandra Mariano, que foi vice-presidente, né, quando, na época em que a Rose foi a presidente da NEGEP, de 2016 a 2018, né. E mesmo no SINJEP, a gente acaba também, mesmo sendo mais para alunos de graduação, para empresários, startups, às vezes, há, sim, oportunidade de trazer palestrantes internacionais, como foi nesse primeiro caso do professor Benson. No segundo SINJEP, também foi muito interessante, foi em Porto Alegre, uma cidade maravilhosa, e, como eu falei, além de ter professores, né, mas tem a presença maciça também de agentes relevantes, né, empresários e empreendedores locais. E aqui era um dos exemplos, né, foi a palestra que mais lotou, foi aplaudida em pé, né, da empreendedora Elaine Deboni, que é uma grande pessoa, é um nome, né, na moda, no Brasil e no mundo, e ela foi uma das pessoas responsáveis por criar um espaço, né, para os camelôs tirarem eles das ruas e criar um espaço organizado, de melhor facilidade, facilidade, produtividade, visibilidade, chamado pop center. Então, tem esse caráter, aproximar mais a academia desses agentes que realizam essas ações, né. Mas também contou com professores internacionais. E os dois organizadores foram os parceiros nossos, até hoje, o professor Cláudio Parias, e o professor Duílio de Castro, que está aqui, né. não sei se eles estão presentes aqui na sala agora, não estou olhando o chat. Não estão. Só uma coisa, Edmundo, aí, nesse caso, os dois professores que foram, os internacionais, foi uma parceria por causa do programa de pós-graduação do próprio Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tá? Tá, ok. Obrigado, Rui. Qualquer outra pessoa que estiver fazendo uma parte, sinta-se à vontade. E aí, 2018 foi o EGEP, que já foi comentado, e 2019, também, foi um ano muito produtivo, ainda não havia a pandemia, e conseguimos realizar mais dois, e eu junto tudo. Então, eu falo o CINEGEP, né, ou o CINEGEP, que foi o terceiro capitaneado, eu já vou pular aqui, né, capitaneado pela professora Rosilei, eu sei que ela está aqui, se ela quiser comentar até alguma coisinha sobre lá, foi um evento maravilhoso, também, com os agentes locais, foi muito bem recebido, eu acho que foi um dos de maior público, se não me engano. E... o último, no segundo semestre, com uma universidade gigantesca, que a gente nem, a gente é de São Paulo, né, eu sou do interior, mas não da cidade de São Paulo, a gente não consegue imaginar o tamanho das universidades da cidade de São Paulo, né, a Unicamp, como um todo, tem 32 mil alunos, que é 16 mil de graduação e 16 mil de posto. Aí a gente vai de uma SNU, ele tem 30 mil só de graduação, 40 mil, é um outro mundo, né, ele tinha, era multicamp, então o EGEP ocorreu simultaneamente em quatro ou cinco lugares distintos, ao mesmo tempo, na parte da manhã e na parte da tarde. e a gente deve essa... e aí o EGEP ocorreu em três ase ase Vamos esperar um momento, ver se ele retorna. Enquanto isso, eu vou fazer alguns pequenos comentários e talvez já adiantando alguma coisa que eu ficaria de falar depois, mas vocês estão vendo aí a dinâmica que os eventos têm tomado e dinâmica essa que tem sido compartilhada com a ANERGEP e seus associados de forma geral. No sentido de fazê-los de colaboração com pessoas das mais variadas, sendo elas do Brasil, do exterior, com instituições também das mais variadas. Daqui a pouquinho eu vou citar algumas instituições do exterior também, que agora não foram citadas. O Edmundo já voltou, o Edmundo já voltou, e aí ele pode continuar. Só falta um invite, tá joia. Fique à vontade, fique à vontade. É que superaqueceu o computador, perdi a conexão. Batou em outro. Então, só para terminar, eu vou pular já para o... Que esse eu acho que são importantes, né? Deixa eu ver se vocês já estão vendo a tela. Sim. Ótimo. Então, a gente tinha parado nesse, né? E aqui, a gente quer frisar mais uma vez, né? As importantes parcerias de importantes naturezas que a gente conseguiu, olhando os papéis históricos, nomear. Fora aquelas que o Cândido já nomeou, que eu vi que eu preciso atualizar aqui. Mas, em termos de associações, a sociedade civil, a gente está com parcerias, né? Com contratos, com o IBQP. O IBQP é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. É um instituto que há 20 anos está à frente, junto com a equipe da CIMARA, para desenvolver todos os relatórios nacionais do Global Entrepreneurship Monitor, né? Já tivemos, né? E continuamos tendo uma parceria com a Amprotec, com a ICI e com a Rede de Mulheres Empreendedoras. Também temos parcerias institucionais entre a ANEGEP. Foram só dois exemplos que eu lembrei, mas com certeza deve ter mais devido aos nossos membros da direção ou membros senhores, né? Mas a Universidade de St. Gallen, que já há anos, né? O Edmilson pode explicar um pouquinho sobre isso, mas ele coordena a equipe brasileira do estudo GAS, né? Por exemplo, também com o Imperial College, com relação ao indicador chamado GEI, Global Entrepreneurship Index. Em todos os EGEPs, a grande maioria a gente conseguiu apoio dos SEBRAEs estaduais, né? Para a realização de EGEPs e SINGEPs. Então, os SEBRAEs São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, de Minas Gerais. Lá teve até o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Esses que já foram citados pela Vânia, né? O Alan Pereira, a Leptos e a Scripts, que são as empresas com serviços especializados que apoiam muito a REGEP. A gente não tinha mencionado a Simples e a Galoá, que são as empresas especializadas que apoiam todos os eventos, que seriam os eventos científicos a ENEGEP e SINGEP. A partir de 2018, vocês perceberam que cada publicação de vocês nos anais do EGEP tem um número DOI individual. Então, a gente conseguiu com essas parcerias. Com várias das associações, aqui saiu errado, mas das fundações de apoio à pesquisa, né? Peço para o CNPQ e a SEBRAE. E aqui são todas as universidades que nós, ao longo desses 20 anos, realizamos parcerias. A UEM, Estadual de Maringá, Estadual de Londrina, a UNB, a PUC do Paraná, a época que o Jimínio esteve lá e agora voltou. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Federal de Pernambuco, a Universidade... Me ajudem com a sigla? A Universidade... Eu marquei aqui embaixo, já está aqui. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau, a Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, a Unijui, a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a UNOESC, que é a Universidade do Oeste de Santa Catarina. As outras são mais fáceis de lembrar, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração e Economia de São Paulo, a FCA, que nasceu em 2009, a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Limeira, a PUC de Minas Gerais, a FUMEC, que é de Belo Horizonte também, a Universidade Federal Fluminense, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Faculdade Metropolitana Unidas. Então, todos esses parceiros, em alguma dessas quatro categorias, eles caem, né? Ou são para realizar pesquisas, cursos, eventos científicos ou eventos mais práticos, ou nas publicações, que são quatro grandes braços que a NEGEP leva a cabo. Então, era isso. A gente só tem a agradecer também. E é um evento maravilhoso poder participar desses dez anos. Obrigado, Edmilson. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Edmundo. Agradeço, uma vez mais, ao Cândido também, pelas excelentes apresentações. Eu vou apresentar agora também algumas informações, mas eu tentarei ser breve para preservar o tempo de participação de todos os presentes aí nessa nossa live de hoje, tá? Como eu estava dizendo, alguns dos parceiros que ainda não foram citados, mas também são importantes, são estrangeiros, né? Além daqueles que o próprio Edmundo já citou agora há pouco. E aí eu gostaria de destacar a todos, em especial, a RPME. Está aí na nossa terceira linha, por gentileza, no slide que vai começar a aparecer para vocês. Nós temos a RPME, que é a Associação Internacional Francófona de Estudos de Empreendedorismo e Pequena e Média Empresa. E nós temos também uma parceria que esteve mais forte durante um período, mas ainda gera frutos, uma parceria com a ICSB, International Council of Small Business. São alguns dos elos internacionais, mas esses, em especial, são elos com outras associações que têm missões e objetivos muito similares aos da NEGEP. E, nacionalmente, nós temos também diferentes formas de colaboração com a AMPAD. E, atualmente, inclusive, nós temos a nossa ex-diretora, que é a Vânia, participando do núcleo de organização da Divisão de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo da AMPAD. É a Vânia Nassif, que está agora lá fazendo um trabalho bacana junto aos responsáveis por essa divisão, para que nós tenhamos mais bem acomodada a área de empreendedorismo e de gestão de pequena empresa, não por um esforço propriamente nosso, já tradicionalmente ligados a essas duas áreas do empreendedorismo e da gestão de pequena empresa, mas agora, num momento, digamos assim, mais bonito e interessante, e até frutífero, porque a própria direção da AMPAD está nos convidando a nos aproximarmos mais, a estarmos mais presentes nos eventos da AMPAD com os autores tradicionalmente ligados ao EGEP, tradicionalmente ligados à NEGEP, inclusive nas atividades de organização de linhas temáticas, os tracks, como a gente chama, vários de nós são responsáveis pelos tracks da AMPAD, no ZENAMPAD, e alguns de nós também organizam iniciativas junto a divisões, o Cândido, por exemplo, estava na mesma posição que agora a Vânia está, e vários de nós, como eu estava dizendo, também têm iniciativas em outras linhas, inclusive, e outras divisões da AMPAD. Vejam aqui, então, vejam, com a RPME ou a ICSB, nós tivemos a possibilidade, entre outras coisas, de receber palestrantes internacionais muito frequentemente, com a vinda facilitada, o contato facilitado, por uma ou outra dessas associações internacionais, como a RPME ou a ICSB, por exemplo, nós tivemos o Frank Jansen, que esteve presente ao EGEP de 2010, em Recife, foi um keynote speaker, e aí o Fernando pode acrescentar mais informações, o Fernando Paiva, talvez, eu não estive nesse evento, mas o contato com o Frank Jansen foi muito facilitado pelas relações que nós tínhamos anteriormente, principalmente o Cândido e eu, porque nós estudamos e fizemos nosso doutorado em um país, em uma região de língua francesa, tivemos essa aproximação. Bem, e o Cândido sacou bem, as relações, as parcerias ligadas a pessoas, a associações, organizações do exterior, também, como aconteceu e acontece ainda com as organizações e pessoas nacionalmente, são ligações que acabam gerando muitos outros frutos para além daqueles momentos em que acontecem os eventos do EGEP e do CineGEP. E, indo aqui para os outros itens, eu gostaria de falar do número um, número dois, depois eu solto três e sigo adiante. Um ponto forte, muito citado, dos EGEPs, dos CineGEPs, é a alta convivialidade entre as pessoas, principalmente quando se fala dos alunos de mestrado, dos alunos de graduação, que participam muito, principalmente dos CineGEPs, é muito comum o relato dessas pessoas de que eles têm uma facilidade tremenda de trocar ideias, inclusive com alguns que eles consideram ídolos deles na área. Então, pessoas mais experientes, com trabalho mais avançado, inclusive, quando se fala dos convidados internacionais, essas pessoas se colocam muito próximas de todos, estão sempre muito acessíveis, então isso gera uma riqueza e um entusiasmo muito grande, fazendo com que a comunidade mais facilmente se amplie. então, principalmente o CineGEP recebe um afluxo extremamente considerável de alunos de graduação, o que tem um excelente impacto quanto à possibilidade de nós continuarmos no desenvolvimento, na ampliação dessa comunidade de estudos de empreendedorismo e gestão de pequena e média empresa. Como o Edmundo citou muito bem, nós temos uma complementaridade bem interessante, bem produtiva entre os dois eventos, o EGEP e o CineGEP, certo? Um com uma cara a mais de orientação prática, que é o CineGEP, o outro mais acadêmico, tá? Com ambos os eventos, nós conseguimos gradualmente fazer uma penetração regional e também local, com as iniciativas da associação, que é a ANEGEP, para que o tema de estudos do empreendedorismo e da gestão de pequenas empresas seja um tema mais buscado, mais estudado nas diferentes regiões do Brasil, certo? Aliás, essa é uma das missões da ANEGEP, propagar e ampliar o interesse, o estudo desses dois temas, certo? E aí, um dos interesses que nós temos agora é que o CineGEP e o EGEP e o EGEP possam ir para mais regiões, regiões ainda não contempladas com o acontecimento desses eventos, tá? Por exemplo, a região norte do país, é uma região onde a gente não conseguiu ainda realizar esses eventos. Seria interessante, né? Até se tiver alguém aqui dessa região que talvez queira se manifestar, havendo alguma possibilidade no futuro realizarmos alguns desses eventos lá, seria excelente. E estamos em tratativas com algumas instituições do Nordeste também para ver se fazemos mais desses eventos no Nordeste. Já houve em Recife, como nós dissemos, quem sabe agora no Ceará, quem sabe novamente em Pernambuco ou em outros, Sergipe, Sergipe tem uma comunidade muito ativa por influência em boa parte da professora Rivanda. Na Bahia, está a Rize aí destacando também, por que não, né? Então, repetimos a dose no Nordeste com mais envolvimento da comunidade interessada nesses temas da EGEP na região. Uma outra coisa que é muito forte, e eu posso destacar também como um ponto forte, dos nossos eventos, das nossas parcerias, essa sinergia que acontece com a REGEP. Então, facilitando a atração de autores internacionais e nacionais para a REGEP e também o fato de algumas pessoas terem acesso à REGEP e conseguirem publicar os seus trabalhos. Essas pessoas acabam também, obviamente, se aproximando mais das iniciativas da NEGEP e se interessando mais por participar dos eventos, né? Eu gostaria aqui de, se o Edmundo não brigar comigo, mostrar muito rapidamente, vocês conseguem ver a minha tela, por gentileza? De slides? Ela foi desconectada, a sua tela. A sua tela está desconectada. Tá, então, deixa eu tentar de novo lá. o computador que eu estou usando aqui para projetar esse material, ele se desconectou, mas está voltando agora. Então, se o Edmundo não brigar comigo, eu gostaria de mostrar aqui uma tela de um material que ele desenvolveu como relatório, como relatório do REGEP 2020. esse gráfico que está aparecendo para vocês agora, o Cândido mostrou numa outra forma, certo? Que é o número de trabalhos aprovados nos diferentes EGEPs, não é isso? E aí o Cândido destacou muito bem as diferentes parcerias para a realização desses eventos, desses EGEPs, com destaque para Florianópolis, uma cidade muito atrativa, levou muita gente para lá, né? E a comunidade lá na área de interesse da ANEGEP é muito grande, certo? Mas eu gostaria de destacar aqui especialmente, como eu estava falando da REGEP e da sinergia dos dois eventos, EGEP, SINEGEP com a REGEP, eu gostaria de lembrar também que nós fazemos, especialmente no caso do EGEP, os Fast Tracks com diferentes revistas, né? E aí no último EGEP nós tivemos Fast Track com a RAI, com a própria REGEP, com a revista de contabilidade, gestão e governança, RAEP, a RAM, a EIG, que é a Economia e Gestão de Minas Gerais, a FACIS, a Internex, a Future Journal, a Podium, revista em que eu trabalho também como um dos editores, a RMS e a Revise. Vejam, além disso, nós tivemos parcerias com os muitos avaliadores envolvidos no evento, 335 avaliadores. Como o Cândido bem destacou, essas são relações e colaborações que acabam não sendo apenas pontuais para aquele evento. São interações que acabam gerando colaborações dos mais diferentes tipos, inclusive para que estudantes vão fazer um mestrado numa instituição com o professor que conheceram o evento e por aí vai. E o que revela, então, e reforça essa ideia de sinergia com as redes de relações pessoais dos associados, não apenas com as redes de relação dos diretores da ANEG. E, uma vez mais, iniciativas de melhoria do ensino sobre o empreendedorismo, principalmente mestrado e doutorado, ensino sobre o empreendedorismo, eu estou destacando, nesse sentido de que seriam ensinos não sobre como empreender, mas sobre como fazer pesquisa sobre empreendedorismo, e também iniciativas outras, como a realização do projeto SAS, que é um projeto de desenvolvimento de material didático sobre fituação, internacionalmente coordenado pela professora Sara Sarasvati e também pelo professor Glenn Wettley, da Austrália. Iniciativas como essa ajudam a melhorar as competências da comunidade interessada nos temas do empreendedorismo da gestão de pequenas empresas, e isso pode aumentar ainda mais a possibilidade de termos trabalhos com qualidade aperfeiçoada nos nossos eventos, e também, por que não, com qualidade aperfeiçoada na Regep. Por isso, seguimos buscando mais. Será que não seria o caso de desenvolvermos mais iniciativas de criação de material didático também sobre outros temas que não apenas a efetuação no Brasil? Precisaríamos, obviamente, encontrar líderes para levar adiante essas iniciativas com estudante de graduação, mestrado, doutorado, por que não? Seria interessante, como já tinha destacado, alguns outros também já comentaram em reuniões, em encontros até informais que tivemos, a importância de termos mais eventos promovidos pela Regep, como eu tinha dito, no Nordeste e no Norte do Brasil. Eu paro de falar agora e deixo espaço para que os nossos participantes dessa sessão possam fazer suas perguntas e seus comentários. Agradeço pela oportunidade. Obrigado. Vocês viram que eu perdi a conexão algumas vezes aqui com o computador que mostra os slides. Espero que isso não tenha sido um grande problema. Eu convido a Rose ou alguém mais que não tenha perdido a conexão e tenha as perguntas aí do público à disposição para trazer essas perguntas para nós, por gentileza. Como eu perdi a conexão algumas vezes, eu perdi o conteúdo do chat. Ok. Eu, por enquanto, eu verifiquei aqui de Milson e colegas Cândido e Edmundo que existem aqui alguns comentários, desde agradecer a apresentação do Cândido, do Edmundo, nós temos aqui presente a nossa sala o próprio professor Marcos Itei, da FMU, que foi nosso parceiro lá da realização do quarto Cinegep, destacando que foi muito bom receber-nos lá. Tem uma observação aqui da professora Vânia dizendo que a vinda do professor Pierre Julien também deu, ensejou a oportunidade da revisão daquele livro que foi lançado aqui no Brasil, em português, etc. Existem alguns nomes aqui estrangeiros a mais em eventos que nós trouxemos, que foi o professor, por exemplo, Hugo Cantes, da Argentina, tem a Maria Messina, do Uruguai, que veio para um Cinegep, enfim. E já a gente tem um, deixa eu ver aqui, é o Gustavo Fortes, ele está dizendo que ele é representante da região norte aqui, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que é a Unifespa. E aí, em breve, ou seja, então ele é representante, então provavelmente já começou a fermentar algumas ideias de fazermos algo com um conjunto ótimo, com um conjunto em frente. Oi? Eu acho que, então, acho que foi muito interessante essa manifestação do Gustavo, da Unifespa, e da, está aqui mais para cima, da Rízia Caliani, da Bahia. O recado rapidinho que eu gostaria de dar é que a Negep ganhou um bom know-how de como realizar um evento online, que tivemos que alterar no meio do caminho, com já o time em campo, e o evento de 2020, ele mudou de março, meados de março, para a primeira semana de junho, última de junho, de junho, online. Então, para esses dois pesquisadores que se manifestaram, não ficar com medo, não, e tentar usar mesmo. se vocês quiserem levar um Singep, ou anegep, para a Bahia, ou para o Pará, que acredito que esse, esse, esse ano é o ano do Singep, do Cinegep, que seria, talvez, um segundo semestre, que já que estamos em fevereiro, não sei se a gente conseguiria elaborar um até 30 de junho. fiquem à vontade, sendo virtual, algumas coisas complicam, mas outras facilitam muito, né, essa, essa interlocução. Então, a gente ficaria muito feliz. Obrigado. Obrigada, Edmundo. Tem aqui, o professor Frederico Mafra, ele está se interessando, para a gente poder replicar o link, ou, nesse caso, não é bem um link, mas a gente poder enviar informações sobre o projeto da professora Sara Sarasvati, que é esse projeto SASS. Edmilson consegue falar ou não, Edmilson? Acho que não, perdeu a conexão. Frederico e, e colegas que estão aqui na sala, esse projeto... Consigo falar, Rosa. Tá? Então, pode complementar, por favor. Sim, esse projeto SASS, como eu estava dizendo, é um projeto para o desenvolvimento de materiais didáticos para aprendizagem enquanto a efetuação. Eu traduzo como efetuação, tá, gente? Efectuation. nós já temos algum material desenvolvido, boa parte deles ainda vai entrar na internet, vai ficar disponível para todos, mas já temos alguma coisinha e eu vou colocar aqui para vocês na tela o link para vocês verem a carinha que está tomando o projeto aqui no Brasil e aí, se for necessário, se for o interesse de vocês, vocês podem entrar em contato e eu vou deixar também o meu e-mail à disposição, tá? Obrigado. É, só cumprimentando, é um trabalho voluntário, né, ele chama, assim, de editor, não, de assistentes, né, de pesquisa, mas é completamente voluntário e é nesse sentido de gerar esses materiais em vídeo, sobretudo, mas não só, que possam ser disponibilizados na rede da, 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 para uso de professores, quaisquer professores, não importa se é mundo, etc., mas de fala portuguesa, tá? Ok? O Fernando, o Fernando Paiva, o Fernando Gomes de Paiva Jr., ele está adicionando aqui o título do livro do Pierre Jullien, né, para quem se interessar, o empreendedorismo regional e economia do conhecimento, tá? E, o que mais? O Gustavo Foster já comentei, a Ruzi, tem várias pessoas parabenizando aqui a organização do evento, as apresentações, a Ruzi Ley, que é a nossa parceiraça lá também, lá, atualmente, presidente do Conselho Fiscal, né, e que levou o quarto, não, terceiro Cinegep lá para Campo Grande, em parceria com o C.R.A. do Mato Grosso do Sul, do qual ela faz parte atual, atualmente, na diretoria de lá também. Então, parabéns pelo dia comemorativo da Negep, excelentes apresentações, conexões afetivas e de muito conhecimento. Um abraço para todos e sucesso. Ela vai sair para uma reunião. Leacris Bonfim, espero que eu esteja pronunciando corretamente. Uma das vantagens do online é possibilitar o acesso das pessoas. Um evento incrível como este, qualquer pessoa do Brasil e do mundo pode participar. Aliás, Obrigada, Leacris Bonfim. De fato, para nós termos, por exemplo, a presença de um keynote speaker da qualidade do professor Michael Frese, certamente, no mínimo, não custaria barato. E aí, logicamente, que o presencial, ele demanda muito maior comprometimento de tempo, devido à viagem, etc, etc. Então, de fato, existem algumas vantagens nesse formato digital que facilitam a realização do evento. Lógico, a gente vai sentir falta daqueles momentos aí que o Cândido mostrou, do congraçamento, da reunião na piscina, etc, onde fomentam ideias muito criativas e prolíficas como essa da Negep, mas, por outro lado, viabiliza realmente o acesso a pessoas que normalmente nós não teríamos acesso, tá? A Márcia Rodrigues, que faz parte da nossa diretoria, está perguntando ao professor Gustavo Bosch se ele conhece o professor Sérgio Ciani, mas depois ele diz que é da região de Marabá e o nosso, o campus em que ele trabalha de Rondon do Pará. Conhece muito o professor Sérgio. Ok. Maiara Ataíde, também parabenizando a nós todos, como palestrantes, o evento foi muito bom, muito rico, enfim. Por aí. O Fernando Paiva também nos parabenizando. Não sei se tem mais alguma, algum comentário ou o próprio professor Fernando também queira comentar. Pois, muito obrigado pela ajuda. Eu gostaria de saber, antes da manifestação do Fernando Gimenez, se o Cândido tem uma palavrinha final a dar, se o Edmundo tem uma palavrinha final a dar, por gentileza. Sim, apenas mais de uma vez agradecer, Edmilson, a oportunidade de participar, não só do evento, mas ter participado dessa história da Negep, do Egep. Foi uma trajetória muito gratificante, muito enriquecedora em conhecimentos, em amizades. Estou muito feliz de ter participado de tudo isso, e do evento hoje, acho que é um evento essencial para a gente valorizar essa grande conquista que foi a Negep, e junto, com certeza, o Egep e a Regep. Um abração, gente. Obrigado, Cândido. Edmundo. É, só agradecer também e voltar a ressaltar isso que vocês todos já comentaram, mais os sêniores, que a Negep para os alunos entrantes, futuros mestrandos, doutorandos, pesquisadores, é uma excelente porta e oportunidade de crescimento profissional, de amizade, de rede. Eu sou prova disso, eu era um outsider, praticamente, e a gente vai trabalhando. Eu sou super a favor da criação de sucessores, de formação de quadros futuros. Nós tivemos um exemplo aqui na FAPESP exatamente ao contrário disso. Por 20 anos, o diretor científico da FAPESP foi o mesmo, nada contra o professor Brito Cruz, mas 20 anos. E essa realmente é exatamente ao contrário do que a Negep faz. Ela sempre cria e dá oportunidades para a gente ir renovando e treinando as pessoas que vêm após. Então, eu sou muito grato à Negep. Obrigado. De minha parte, eu também agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado pela oportunidade também de falar com duas feras, Cândido e Edmundo, que são trabalhadores incansáveis pela nossa área de trabalho, pela nossa área tão querida, que é a área do empreendedorismo e da gestão de pequenas empresas. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Fernando, você me permite uma fala? Claro. lembrando aos nossos presentes aqui que tem vários que ainda não são associados à Negep. Então, a gente os incentiva muito a se associarem, que é um primeiro passo, né, no sentido de se aproximar da Negep, mas também que busque, busque tanto as nossas mídias sociais, no Facebook, a página Amigos da Negep, nós temos também uma página do Egep, nós temos no Instagram o Anegep e no LinkedIn também temos a Negep, tá? E existem diversas formas pelas quais vocês podem colaborar na continuação e melhoria dessa trajetória da Anegep, ok? Obrigada, Fernando. Obrigada a você, Rô. Bom, minhas amigas, meus amigos, a gente teve esse dia extenso, né, mas muito produtivo, muito rico em informação, muito rico em lembranças, emoções, né, e são 17 horas no meu computador, né, parece até que foi planejado para ser assim, a gente tinha previsto um breve encerramento às 17 horas, né, e eu queria fazer três informações, primeiro um registro de uma informação que não houve oportunidade de comentar durante o dia todo, e depois um agradecimento e depois um convite, né, então são três tipos de informações. Primeiro, assim, eu queria lembrar, já que houve um momento de lembranças, né, que desde o nascimento do Anegep, que o Cândido fez essa gentileza de nos lembrar de uma forma muito engraçada e emocionante ao mesmo tempo dessa trajetória, né, a gente teve uma preocupação com a presença de pesquisadores de fora do Brasil, né, então, no primeiro Anegep em Maringá, em 2000, eu queria registrar que a gente teve a presença do professor Tudor Rickards da Inglaterra, né, que, por coincidência, foi meu orientador de doutorado, o Tudor Rickards já se aposentou, mas continua firme e ativo com mais de 80 anos na Inglaterra e se tornou um escritor de livros policiais depois de, estou indo mais ou menos na trilha dele, querendo me tornar um escritor no futuro, né. Junto com o Tudor veio a Susan Molder, que era companheira dele, né, que, infelizmente, a Susan faleceu há uns cinco anos atrás devido a um câncer, mas participou conosco do primeiro Anegep. Eu me lembro muito vivamente de um painel que a gente fez em que estava a Susan e o Fernando Paiva e era muito bacana vendo os dois tentando conversar, o Fernando falando em português e a Susan em inglês e eu no meio dos dois, assim, é um momento que está na minha memória até hoje, passado mais de 20 anos, né. E, talvez, Londrina, a gente não teve ninguém de fora, mas o terceiro Anegep de Brasília teve a presença do Francis Tittenden, que era um pesquisador da área de contabilidade e finanças voltado para pequenas empresas. Então, assim, acho que é bacana ver que a gente conseguiu manter essa tradição ao longo de mais de 20 anos de sempre tendo uma interação com pesquisadores de fora, né. O agradecimento que eu quero fazer, obviamente, é para todo mundo, né, mas, em especial, para todos aqueles e todas aquelas, todos aqueles que estiveram conosco na criação da Anegep, na fundação da Anegep, passaram pela diretoria, passaram pelo conselho fiscal, estiveram presentes na Anegep, como editores, como editores adjuntos, como assistentes de trabalho da Anegep, que foram muitos e que não dá para nominar todos, né. Mas também agradecer, né, como ficou evidente nesse último painel, né, aquele conjunto muito numeroso, e alguns estão aqui conosco, de pesquisadoras e pesquisadores que ajudaram a gente a organizar e realizar esses eventos todos ao longo desses 10 anos de existência da Anegep. Acho que sem essas pessoas a gente não teria como ter feito isso tudo que a gente fez. Então, o meu mais sincero agradecimento em meu nome, em nome das minhas colegas, dos meus colegas de diretoria, a todo mundo que ajudou a fazer essa história, que é muito bacana. E, por fim, né, reforçar esse convite que a Rose fez. Lembrando de uma coisa, eu comentei hoje na minha fala, em uma das minhas falas, que a gente, eu consegui identificar aí quatro gerações de pesquisadores no Brasil a partir dos anos 2000. Se a gente olha para os pesquisadores e pesquisadoras que estiveram envolvidos na gestão da Anegep até agora, são basicamente pesquisadores da primeira e da segunda geração. Então, reforça esse convite para as pessoas que fazem parte da terceira e quarta geração, ou seja, aqueles que começaram a publicar em empreendedorismo a partir de 2011 até 2016 e depois que surgiram a partir de 2017, o Raul é nova geração, com certeza, Edilson. O Raul, o Denis, né? O que eu queria reforçar o convite é que vocês, além de se associarem a nós na Anegep, né, que seria muito bacana, tentem se envolver conosco também nesse sentido que tanto a Rose quanto a Edmundo falaram. Eu acho que essa preocupação com a perenidade de uma associação como a nossa, né, depende dessa capacidade de nós desenvolvermos essa habilidade de agiração por geração e transmitindo o que a gente aprendeu e aprendendo que os novos estão chegando, né? Então, é isso. Estou encerrando o evento. Pena que a gente não pode se encontrar presencialmente. Meu muito obrigado e um abraço muito forte a todos. Até mais. Obrigada. Fernando, abram as câmeras para a gente registrar uma foto. Uma foto. Isso mesmo, vamos abrir as câmeras. Abrem as câmeras.